ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Três pessoas desaparecem na madrugada de hoje no bairro Castanheiras, zona leste de Manaus. Na Praia Dourada, homem morre vítima de afogamento. Halloween, comerciantes estão otimistas e esperam crescimento nas vendas em até 15%. Carros de som são mutados e banners apreendidos durante fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. E ainda, os desafios do novo prefeito para uma das principais áreas aqui da capital, o Tarumã, que sofre com os impactos da degradação ambiental. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa tarde para você. Hoje, os cemitérios aqui da capital ficaram movimentados. Muita gente dando os últimos ajustes para as visitas no feriado de finados. Hoje, a Roberta contou com a ajuda extra da filhota para limpar o túmulo da outra filha, que morreu há quatro meses. Sempre quando dá, eu venho, porque nem todo final de semana eu estou de disponibilidade, mas a gente tem que vir valorizar, né? Porque tem muita gente que depois que falece, não está nem aí, enterrou, fica para lá. A sepultura é da pequena Emily Vitória. Aos oito anos, ela foi estuprada e estrangulada pelo padrasto que se matou em seguida. O caso foi em junho deste ano, no Novo Aleixo. Quem ama, cuida, independentemente de tanto viva ou tanto morta. Dona Glória limpa a sepultura do filho há 30 anos. De todo ano eu venho. Enquanto o vidro eu estiver e puder andar, venho visitar, venho ver como é que está. A movimentação hoje foi grande nos cemitérios aqui da capital. No Tarumã, ainda tinha lixo na rua. No São João Batista, o fluxo de pessoas também foi intenso. Isso porque estes locais devem ficar lotados nos próximos dias. A estimativa da CEMUSP é que pelo menos 500 mil pessoas visitem os 10 cemitérios aqui da capital neste feriado de finados. Mas, por conta do segundo turno das eleições, a expectativa é que a partir deste domingo os cemitérios já fiquem lotados. Existe um diferencial do domingo ser um dia de eleição e ser um processo muito rápido, algo em torno de 5 segundos para votar. E como a pessoa já está na rua, ela deve dizer, ah, eu vou aproveitar e vou lá no cemitério. Porque ela vai ganhar o feriado na quarta-feira tranquilo, né? Dos 10 cemitérios da capital, 6 são na área urbana e 4 na zona rural. E a preocupação da CEMUSP é com os incêndios. A gente está com o corpo de bombeiro, com a polícia militar nos auxiliando também, mas todo cuidado é pouco. E se você puder trocar essa homenagem de acender uma vela para reverenciar o seu morto, trocar isso por uma flor, por uma oração, o meio ambiente agradece. Muita gente aproveita a data para faturar. A Clêubia está de férias do trabalho, mas foi ajudar o irmão na venda de flores e velas. Ele já tem a banca de flores aqui, já tem já uns 3 anos, aí eu nunca vim. Essa é a primeira vez e eu espero que sejam boas vendas. Seu Francisco chegou do interior e aproveitou para visitar o lugar onde o pai dele foi enterrado. Comprou flores. A minha família, a maior parte mora aqui em Manaus e aproveitando agora a passagem aqui que estou a trabalho e coincidiu com a data que eu estou aproveitando para acompanhar a família nesse momento importante de visitação. Esta dona de casa também gastou uma grana, mas o que vale é lembrar de quem já partiu. Esse aqui foi 20 reais, mas a gente já comprou grinaldo, foi 9, vela de 2,50, essas coisas. E hoje um homem morreu vítima de afogamento na Praia Dourada. As informações com o repórter Walter Frota. É isso, Priscila. O afogamento se deu por volta das 13 horas aqui na região da Praia Dourada. Um grupo de amigos, entre 6 a 8 jovens, haviam amanecido aqui na praia e ingerido bebida alcoólica. Foi quando esse rapaz, a vítima, resolveu dar um último ergulho e se distanciou da praia cerca de 8 metros. No local onde ele desapareceu, a profundidade é de 4 metros. Os bombeiros foram chamados e o resgate do corpo foi feito duas horas depois. Os amigos não souberam informar o nome dele, só disseram que ele tinha um apelido de neném e que morava em Petrópolis, zona centro-sul de Manaus, e que tinha de 20 a 25 anos. Ele foi encaminhado ao IML. E eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter. E neste sábado foi realizado o Circuito Banco do Brasil de Vôlei Sub-19 na Praia da Ponta Negra. Mais de 60 atletas disputam a final do campeonato, que termina amanhã. Duda e Joyce são as únicas representantes de Manaus na competição. Elas jogam juntas só há cinco meses, mas parece que se conheceram há anos. É um peso, mais ou menos, porque a gente está representando o estado. Então a gente sempre fica naquela da cobrança e de querer fazer o nosso melhor. Então, e também é um sentimento, a gente tem muito nervosismo em fazer isso. A gente fica nervosa na hora do jogo, mas no final das contas, o que vem para a gente é o resultado. Pois é, as meninas de 18 anos sabem mesmo da responsabilidade. E elas têm tudo para disputar a final. A gente chega dentro da quadra e tudo muda. O nervosismo acaba, a gente sabe que do outro lado tem pessoas maravilhosas que a gente já conhece. Então, acontece tudo muito bem. Patrick e Felipe vieram do Paraná e o calor foi mesmo o principal desafio deles. Você já tinha jogado antes em Manaus? Não, primeira vez. O calor está intenso e se hidrata bastante. A gente se preparou muito bem para isso e traz o título geral para o nosso estado, manter a hegemonia. A gente tem um grupo de treinamento muito bom. A gente já foi campeão ano passado nessa mesma categoria com outros atletas. Essa já é a segunda vez que Manaus recebe a final do Circuito Banco do Brasil de Vôlei. As partidas desse sábado foram da fase de grupos e a decisão das quartas de final. Ao todo, 32 duplas participam do torneio. Daqui saem os campeões de 2016, que ano que vem vão jogar na categoria acima, que é a categoria sub-21. Os manauenses é que gostaram. Eles aproveitaram o sábado para assistir aos jogos. Uma coisa diferente. Principalmente aqui não tem... Existe o vôlei aqui, mas não é muito divulgado também. O tipo de circuito desse é importante para a gente, né? Vem muita gente nova também participando. Isso é importante. E Nara trouxe a filha de 4 anos e olha, as duas gostaram do passeio. É muito importante, né? Até para a nossa cidade também trazer várias pessoas para jogar aqui de vários estados, de todo mundo, né? É muito bom. A gente gosta muito, né filha? Está gostando de ver o vôlei? Sim! A seguir, Halloween deve aumentar as vendas no comércio da capital em até 15%. E ainda, a degradação ambiental no Tarumã vira motivo de reclamação dos moradores da área. É já já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti